Salve Curveiros, turmeza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Curvão. Estou hoje na pista de arrancada, rachão à noite e vai ter mata-pata. Errou! Perdeu! Caiu fora! Se inscreve no canal Curvão e deixa seu like, que isso aqui é a raiz, hein, mano? Bora mais puxada. Audi A3 contra Golf GTI, hein? E agora? O Golfão é brabo. O Golfão passou, fez 8.89. Só que o Golfão queimou. Então ele está desclassificado. Aqui é assim. Queimou! Já era! Perdeu! Já era! Caiu fora! Foi pra casa, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Gol Durvo contra a Honda Accord. P6. É, ajuda a palestra! Tá ligouzão, canhão. Fazendo 8.7 segundos. O Accord fez 10-10. Só que o Gol queimou! Ficou o Accord. Hahahaha! Aareia, é o面 ao Tromoo contra Paraty! É o racha das peruas! É o raach das peruas! Alguém viu? Quem queimou? Quem que perdeu o Juju? Quem que perdeu essa daí? Foi o 15 Da esquerda A maré é turco A maré saiu fora Ela queimou E se você quiser ganhar O 6 a 1 turco de respeito É só você participar do link Que está aqui na descrição desse vídeo O sorteio da cada um turco Do canal Curvão Ela pode ser sua Para mais informações Só clica lá Participa Está indo muito rápido o sorteio Logo mais eu vou fechar ele E agora Camaro SS V8 Remap Aspirado Contra Olha cara Esse carro eu tenho que mostrar Esse carro está muito bonito Clicou Olha aí o carro mais lindo É bonito esse carro Voyageão Sport Bonito carro Parabéns Bonito e canhão Animal mano O que você tem aí? Motor original? Forjado Forjadinho né? Por causa dos oito né? Canhão Boa fichada Valeu Três por um na foto Três por um na pódio? É isso mesmo? Quem está andando? É o Thor? É o Thor? Essa lenda que é Eu estou escondidinho Salve Curveiro Salve salve Está roncando bonito hein Está bonito Está bonito Delícia De breve vem com mais força aí Aí sim Boa fichada Olha lá Aí sim mano Oito sete o Camaro E o Voyage infelizmente não fez tempo Ele deu ruim lá Arrancada é muito isso Às vezes Você pode até ter um carro mais rápido Mas Acontece que O carro constante tem mais chance O que aconteceu lá o Curveiro? Mano Não sei velho O carro falhou Não veio o motor Mano Tem motrice E a sonda? Não sei ainda Não tem sonda Nem tem a sonda ali Mas Não sei lá Não tem sonda Faz par Valeu Oito Nove Ó É assim Na arrancada é o seguinte Se o carro faz oito segundos Já é um carro bom Tá muito bom Celtinha Esse auto tá brabo hein Aspirado Deve ter motorzão Contra saveiro Essa saveira é boa também Olha esse Celtinha Acompanhando a saveira o turbo A saveira fez nove e dois O Celtinha fez nove e seis O Celta foi desclassificado Golzinho tá indo Tá caminhando Já é a segunda puxada dele E aqui agora Getão TSI Vamos ver como é que vai ser Essa puxada Ih, não mostrou o tempo aqui Da esquerda, da direita O Jetta ganhou Porque o Gol Ele alinhou E andou pra trás Então Foi desclassificado O Jetta Ganhou essa E deu corcinha Nove e três Rápido o carro E agora Dois Chevette Na pista Ô louco Ô louco Eita Eita De uma X2 Contra um maravilhoso Gol E agora hein E aí Deu gol Agora vai ser legal O Palão do Burnout Chute contra Golf GTI! Música Ah sim sim! A galera vai loucura! E agora eu vou juntar o pneu aqui ó Opa! Ela deu uma vazadinha Uma vazadinha meio monstra Jogou um pouquinho de água com Cosma Água com Cosma verde Nossa mas vazou muito velho Vazou demais Aí não dá Aí não dá Aí estão pagando pouco É muito óleo Aí não dá Esses opalistas Fala pra você É muito óleo É muito óleo O Youtube tá pagando pouco Tô limpando a pista Aí eu ponho Todo mundo que tá trabalhando Não tem essa não Tá na pista Ah o Youtube não paga nada mesmo É isso aí Eu tenho dois empregos Isso é arrancada É a coisa mais gostosa do mundo E se você quiser participar de uma Vier correr aqui com seu carro original mesmo A gente vai fazer uma arrancada Só pra inscrito Aqui na pista da Arena Carnelos O... Na descrição do vídeo tá Exatamente a data tá Eu hoje não posso te falar Mas a hora que sair esse vídeo A gente já vai ter acertado a data Beleza? É... Todas as informações estão lá Pra você participar São poucas vagas pra correr São só 50 carros se eu não me engano Então... Você pode vir pra assistir Se todas as vagas tiverem esgotadas Beleza? Tamo junto Importante falar Cidade de Sorocaba, São Paulo Fuscão Pretão O que será que aconteceu? O Jetta queimou primeiro Já saiu antes que o Tarão caísse O Jetta queimou primeiro Então o Jetta caiu fora O Fusca passou 6x6 Caraca, canhão, mano A.C.A.V. A.C.A.V. Ficou A.C.A.V. 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 O que você acha disso? Falta, sem mais, mais um pouquinho O pneu tá barato? Pneu, combustível, tudo de graça O Chevette Perua fez 7-1 E o Palão fez 9-1 Vale a turma Outra gol de arrancada O Ebrabo Maré queimou O Golzão passou fazendo 7-3 O pessoal ficou feliz Essa puxada vai ser bem bacana Getão TSI Turbo Contra O Camaro Aspirado Chama no Burnout Tá comportado Tá comportado Tá comportado Tá com problema o câmbio do Camaro E deu o Camaro mesmo assim E deu o Camaro mesmo assim Ó Santa não 8-3 Aveiro fez 9-2 Olha lá O Jetta dormiu Tomou Cacetada do Corsa E agora O que que vai ser Golzão Contra Chevette Agora o Chevette Andou bem 8-1 7-1 Gol quadrado Que carro Que carro rápido Esse pega vai ser muito bacana de ver Nós temos aqui O Palão Diplomata Turbão Carro de 6 segundos Os favoritos da noite de hoje O desafiante tá aqui ó Esse Fuscão Preto E aí O que que vai agora? O Palão Ou Fuscão? Qual que é o seu favorito? Manda aí pra mim Nos comentários E aí Eita nós Olha o público Olha o público Olha o público Que animal Fez 6-6 7-5 O Diplomatão E 7-5 O Fuscão Que animal Milbecker Você viu o 6-6 6-6 É? Parabéns Vamos ver mais coisa Mas não tô mexendo nada regular Hã? Não dá ruim aí né Porque tava na cola Fez 6-6 na cola Agora tava fazendo sem cola aí né Agora vamos ver se vai ficar bom o trem Tá muito bom Tá bom pra caramba É que eu até corri Tava mexendo com o futebol do Digão E com a A manajó do Thiago ali E aí deixamos a mesma regular Que tava na cola aí Mas ficou bom pra caramba A reação do carro é outra Ele tá caminhando né Ele traciona gostosinho Vem vindo Vem vindo calçandinho Sim Mas tá bom pra caramba É o tempo mais rápido do carro né 6-6 6-6 6-6 4-5 Da hora mano Nossa Agora vai ser insano Tá ficando os carros mais rápidos do evento Então Agora vai ficar um bagulho maluco Então... Agora vai ficar um bagulho maluco Vai ser legal essa puxada Vai ser legal essa puxada 8-2 Ele foi lento ainda 8-2 Esse carro é pra chegar nos 6 segundos Tá? Vai ser muito mais rápido 2 caião hein 8-3 8-3 7-4 9-3 Rápido 5-6 Gol fez 7x1 E o Chevette fez 8x4 Puxada da hora agora Corsa Turbo Contra Golfezão GTI E aí, o que vocês preferem? Vocês preferem o Raiz ou o Nutella? Eu não sou muito de falar Nutella, não gosto desse termo Mas é o jeito de a gente diferenciar os dois carros, né? Ele deu Raiz! Não, não deu Deu GTI E agora, hein? E agora, rapaz? O que vai ser? E agora, hein? Chevette, perua Com o Claudinho Contra o ciclopata do Rio Eita nóis! O Claudinho queimou! Foi 6x8 contra 6x7 O Opala ainda foi mais rápido É quando o cliente dá pau no mecânico É, não tem jeito Esse gol é muito bom 8x4 contra 8x7 do GTI Agora tá bravo o negócio Eita nóis! O gol queimou O gol queimou O gol ia ganhar, cara O Nil não puxou bem essa daí Ele fez 7x5 Ele faz 6x6 É o melhor do tempo dele Mas o Neto fez... Queimou 7x3 Daí, ó A grande final O Palão Brabo, esse é brabo E agora, hein? E agora? E agora? Não tem jeito O Palão Canhão Venceu hoje Olha o público Maluco pelos carros Foi sensacional, hein? Salve, Curveiro Firmeza? É de rua? É de rua Caraca Parabéns Chegou na final aqui, velho Muito louco O carro tá lindo, hein? Obrigado, obrigado Parabéns, ó só Bancão Ricardo Da hora, velho Valeu Tem que iria, hein? Carrinho de rua Chegando na final aí Puta, carro é muito bom, velho E o Niu? E aí? E aí? Olha os dentão do Niu brilhando É campeão Parabéns, moleque Aí sim, hein? Ué, rapaz Com o ar no barato ali Sempre dá uma pica na última corrida, né? Que? Deu ar Ar no radiador Que tá no negócio Um beijo Obrigado pela presença Tá bom, demorou É nóis, Dio Um abraço Até mais E aí agora ganhou um campeão Olha o que você vê Quem diria, hein? Esse dragão aqui de comodo, né? Viu? O dragão agora tá valendo 210 mil Aí, ó Se você quiser comprar esse carro aqui, ó Ele tá à venda Tá? O carro de 210 mil Você pode comprar por 200 O Niu vai vender Esse valor Você pode comprar Porque se você é inscrito no canal Você tem que falar que tem cupom Curva 1 Pra ele dar o desconto Beleza? Entre em contato com ele aí E... E tá aí Compro um opalão de 6 segundos 6,6, cara 6,6 O tempo mais rápido O carro é top, velho Depois eu faço um vídeo do carro na rua Ele anda na rua Comprar pão E eu fico aqui Finalizo pedindo sua inscrição Se você não for inscrito ainda Não sei por que Que seu computador não ainda é inscrito Não entra na minha cabeça Deixa o like Que ajuda bastante E participa do concurso Da Caravan Tour Que a melhor caravan de todas Pode ser sua Aproveita Tá indo rápido o sorteio Depois não vem ficar chorando Porque um monte de gente Vem me perguntar se Tem cota do tubarão ainda Ó só que loucura Tamo junto, por verão So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no No, 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 no